A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Silvio Rafael, então, essas reuniões periódicas com os vereadores têm tido com frequência? Como é que têm sido debatidas essas reuniões? Essas reuniões acontecem sempre na primeira e segunda-feira do mês. Então a gente se reúne, a princípio era para ser com todos os vereadores, mas, periodicamente, às vezes tem um vereador que falta porque está trabalhando, foi o caso do vereador Laguarde e o vereador Simichick nunca foi. Mas, de resto, a gente tem feito reuniões periódicas todas na primeira e segunda-feira do mês e têm sido proveitosas as reuniões. Na minha avaliação, é um momento que você tem de explicar o sentimento, o orçamento no momento que a gente está vivendo e não foi diferente dessa vez. Às vezes você não consegue transpor a sua ideia para os próprios vereadores que têm uma expectativa em cima até de aquilo que eles criaram, que foram as emendas individuais. Que TAPS é, sem dúvida nenhuma, o segundo município aqui na nossa região, com esse tipo de emenda individual, onde você transforma o vereador num deputado, vamos dizer assim, municipal, e que, infelizmente, em outras cidades já derrubaram na justiça esse princípio, que eu tento, da melhor forma possível, no melhor diálogo, dizer que essas emendas individuais, se eu tivesse dinheiro para transpor a eles ou dispuser a eles, sem dúvida nenhuma eu faria aquelas obras ali que são necessárias e que eles estão pedindo. Então, hoje a Câmara gasta 5,4, se não me engano, segundo a vereadora Kátia me disse, do orçamento, eu nem procurei, mas é nessa faixa, 5,5, 5,4. É um gasto elevado para um momento que a gente está vivendo, um momento que a gente agora, hoje à tarde ainda estamos trabalhando aqui um novo decreto de contenção de despesas. Então, às vezes tu desagrada eles porque tu não consegue, naquele anseio de ter a emenda individual, e eu digo, eu tenho que pagar, é RPPS, eu tenho que pagar o hospital, eu tenho que pagar, fazer, continuar fazendo saúde como a gente está fazendo, com dois médicos de plantão nos feriados, com dois médicos de plantão no fim de semana, tendo um médico 24 horas no plantão, né, quem recorda sabe que em TAPS teve épocas que nem plantão de dia tinha, era atendimento nos postos, com dois postos naquela época, e o plantão só à noite, então hoje nós temos um atendimento diferenciado. Hoje transportamos para Porto Alegre mais de 100 pessoas diariamente, com dois ônibus, com ar-condicionado, enfim, com três carros levando aquelas pessoas que não podem subir no ônibus, e modiá-los três vezes para a Camacuã, isso parece que está aumentando. Então tem coisas que tu está fazendo que eu enxergo como boas, e na própria educação, na própria assistência social, aumentando o trabalho de busca, enfim, e que daqui a pouco nós vamos ter que chamar a população, né, para ter conhecimento disso, dessas emendas individuais, para a população entender que para mim atender essas emendas individuais, possivelmente eu vou ter que cortar alguns serviços muito importantes para o município, né. Então cheguei a colocar nessa mesma reunião para a vereadora Kátia, muito claro, que se baixasse daqueles 5.4 que estão gastando, sem dúvida nenhuma sobraria para a gente fazer alguma emenda individual. Se tu baixar o custo da Câmara, do que está, aí ela diz, não, mas pode chegar a 7, não, se nós chegar a 7, aí nós estamos na contramão do mundo, onde todo mundo está fazendo contenção de despesas, e nós temos que cortar na carne aqui, vou cortar diária, vou cortar curso, preparação, daqui até o final do ano, possivelmente a gente não tenha nada disso, para a gente sobreviver e fechar o orçamento. Mesmo que o município de Itapes não está pagando o déficit do fundo de aposentadoria dos funcionários, que é um outro cartão de crédito rotativo que eu estou usando, e eu sempre exemplifico para eles, eu estou colocando, é como se tu usasse um cartão, eu estou pagando só aquele mínimo e renegociando o resto, criando isso um caldo muito ruim, uma bola de neve que lá na frente todos os tapetes vão ter que pagar. Então a gente está fazendo um, emendando o assunto aí, estamos fazendo um edital de licitação para que uma empresa venha para dar um fim nisso, esse déficit do fundo, que a gente consiga acertar isso de uma forma equalizada, para que a gente possa deixar, talvez, até 2020, até 2021, quando entrar aqui outra pessoa, não tenha esse carnê pesado para poder continuar pagando, e que essa pessoa possa fazer uma gestão muito mais tranquila do que eu estou fazendo. Então eu estou trabalhando para o município, eu estou fazendo aqui governança pública, que não agrada companheiro, que não agrada parceiros às vezes, mas você tem que ser duro nas suas posições, e eu vou continuar sendo duro nessas posições, porque só assim a gente, TAPES, vai sobreviver. Não quero chegar ao estado do Rio Grande do Sul, que está insolúvel, não tem hoje, foi votado na Câmara agora, ontem, na Assembleia Legislativa, negaram aquele negócio que o governador queria, é um entrave para a renegociação do estado, eu estou emendando esse assunto também, para mostrar que o TAPES é quase um Rio Grande do Sul. TAPES é o 27º município criado no estado, um município muito antigo, que tem pensionistas e aposentados em outros municípios que nós pagamos aqui, pagamos esse preço, e que se os vereadores não entenderem esse negócio, talvez eu não tenha a intelectualidade deles, de poder entender de um modo diferente. Eu queria estar no mundo deles, mas eu não estou, eu estou muito realista, e eu quero passar isso para a população, porque é um momento muito claro de contenção de despesas. Já fizemos isso na greve dos caminhoneses, vamos continuar fazendo mais forte agora. O carro viaja em extrema necessidade com a ordem do secretário, o secretário é responsável por esse carro saindo dentro da sua secretaria. Nós vamos evitar de fazer despesa com dinheiro público, porque nós temos que encerrar o mandato no final desse ano, encerrar o ano bem encerrado, para ter tranquilidade, porque quando chegar lá no final do mandato não tem nenhum resquício, nenhuma sobra que vá nos afetar, e a gente quer fazer isso da melhor forma possível. Então, quando eu avalio essas reuniões mensais, que a gente faz lá e conversa, diverge, discute, eu acho que é muito salutar, ter essa discussão, ter essa aproximação. As reuniões eram para ser na prefeitura, daqui a pouco se mudou para a Câmara, me convidaram, quem sabe é mais fácil um só se movimentar aí na Câmara, humildemente eu fui lá, tem a reunião lá mensal, vou continuar insistindo para que tenha, porque esse é o momento de diálogo. Não existe ruptura de jeito nenhum, eu não criei ruptura com ninguém, não quero ruptura, tenho um bom diálogo com a vereadora presidente, tenho um bom diálogo com todos os vereadores, inclusive com aqueles que me criticam, porque é legítimo isso o vereador fazer, eu reconheço isso. Agora, dentro da minha intelectualidade, a minha limitação, eu vou continuar me juntando aos bons. Legenda Adriana Zanotto